Essa é a hora da Tardezinha E bronzeado, maravilha, vem na minha que eu já tô na tua Esse pelinho douradinho na pegada do banho de lua Quase nua Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo, derretendo, derretendo Essa marquinha de biquíni bem insinuante, é delirante, delirante Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo, derretendo, derretendo Essa marquinha de biquíni bem insinuante, é delirante, delirante Toma que toma que toma Lê 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 Um rolezinho bem da hora só pra relaxar Ah, da artizinha